Celebrai o Reggae, tamo junto, fazer uma levada aqui de reggae bem massa aqui pra vocês curtir aí, assistem até o final, curta aí esse vídeo aí, esse instrumental, essa levada massa aí do reggae. Se bora aí, bota aqui um acompanhamento, um acompanhamento de bateria e acompanhar aqui com a guitarra, ok? Fazer essa levada aí do reggae, salve o reggae! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal